Professor, nasci em dezembro de 2001, creio que fui um militar na segunda guerra mundial que morreu em 44, isso é uma intuição que tenho, até sigo meus netos na outra vida pelo Instagram, entre 2001 e 1957, dá 57 anos, o que você quer saber, se isso é possível? É possível, claro que é possível, já deu 50 anos no astral, é possível, você vê, nós temos muita gente, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, tem aquele menino famoso, que lembra das vidas passadas, lembra do seu nome, lembra dos amigos, conhece todos os aviões, então, é sim possível você ter sido um soldado na segunda guerra mundial e hoje está reencarnando, e hoje está com essa idade de 19, 20 anos. A média, 50 anos, média, tem gente que demora muito mais, tem gente que pode até encarnar um pouco antes. A média, 50 anos, média, tem gente que 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 tem gente Amém.